Olha só, você que procura maquiagem de qualidade com preço baixo, não perca tempo. Olha esses kits maravilhosos, separados especialmente para o ver mais. Olha, essa paleta 12 cores nude, olha, um jogo com 5 pincéis, tá? Para a maquiagem, ideal para levar na bolsa. Olha a sombra, as coisas mais lindas. Também eles separaram um conjunto de pincéis com 12 peças, olha. São 12 peças aqui, que também está com preço bem especial. A Bruma, que é para a gente fixar a maquiagem, faz a maquiagem de manhã e fixa para ficar o dia todo, olha. Mais esse higienizador de pincéis, também está com preço especial. E também esse jogo de pincéis com 18 peças, tá? Tudo com preço especial, então, olha, não perca tempo. Passe na Casa do Maquiador, que está de loja nova, a gente está mais amplo e confortável para atender você. O endereço fica na Rua Piratininga, número 716, bem pertinho do terminal. E o telefone é 3041 0711, ou você pode conferir as novidades da Casa do Maquiador no Instagram, Casa do Maquiador CM. A gente vai lá, a gente pira, né? Mulher pira lá na Casa do Maquiador.